Mas aí chegou num ponto que nos últimos anos a gente foi vendo a questão de Brexit, de influência, estou falando de um ponto de vista europeu, esse que eu vou chegar. O Brexit pode ter tido influências na parte de publicidade para poder formar a opinião dos eleitores, a eleição americana e outras questões no mundo. Então, na Europa foi criada uma legislação de proteção de dados chamada GDPR. E aí o que está acontecendo não é simplesmente as empresas ficaram com pena, ficaram, não, a gente tem que ser correto, não, isso é uma legislação que está cobrando que as empresas tenham que fazer isso. Isso começou com a Apple, foi a primeira que chegou e adotou que iria modificar. Aliás, existe também, porque a Apple não tem navegador, mas existe um identificador que tem nos celulares. Existe um identificador, um MADE, chamado MADE, que fica aqui dentro dos celulares, identificador único, que serve o mesmo propósito dos identificadores de cookies que tem nos navegadores. A gente está falando até mais de navegador, mas a Apple foi quem começou. Foi nessa época, inclusive, que começou a ficar mais ríspida a relação de Apple com o Facebook, por exemplo, que ela começou a endurecer as regras de privacidade e isso prejudicou diretamente a modelagem de anúncios do Facebook ou são coisas totalmente diferentes? Exatamente isso, porque para que a publicidade, como ela tem sido feita, ela aconteça, precisa que você acompanhe esse usuário em diferentes plataformas. Uma hora ele está usando navegador, outra hora ele está usando celular, depois ele vai para uma rede social e são sistemas que necessariamente não se conversam. Você é um sistema, cada um no seu feudo. Então, o cookie é uma forma de identificar, sempre dizendo assim, ah, vai identificar sem identificar a pessoa, dizer assim. Mas ele é uma forma de, para a publicidade, poxa, o Bruno consome livros de marketing, depois ele assiste palestras, depois ele vai não sei o que, depois ele, por causa do filhinho dele, vai ver lá o filme da Disney. Então, ele vai montar um perfil de consumo. Esse perfil de consumo, de certa forma, necessita de que vários players, vários atores estejam participando. E nesse processo, seus dados, Bruno, meu, de todo mundo, é vendido. Ele não é só da Apple, só do Facebook, mas existem empresas especializadas em montar perfis para que, vamos dizer assim, a publicidade seja mais efetiva. E nesse processo de venda de dados é que começou a preocupar a legislação no sentido de utilizar como forma de coerção, de manipulação, de tudo que seja de ruim na legislação pelo uso da privacidade. Porque viu-se que não estava tendo uso apenas para fins comerciais, né? E os últimos anos demonstraram isso com muita clareza, né, Thelmo? Ou até para alguns que podem dizer, falar sobre livre-arbítrio e essas coisas. Mas, assim, é no sentido também de responsabilizar as empresas que, de alguma forma, utilizaram ou fizerem uso disso. Então, a legislação, ela surge como uma forma de regular para que, caso também algo aconteça, quem é o responsável por isso aí? Então, o fim dos cookies de terceiros, ele visa principalmente isso. Acabar com esse registro que seja de terceira parte para usos que você não autorizou, ou não tem conhecimento, ou não sabe. E as empresas que fazem uso dos seus cookies de primeira parte, delas próprias, de você entrar, que elas têm uma política de privacidade clara. O que eu faço com os seus dados, Bruno? Bruno, todos os dados que eu coleto é por isso, é por aquilo. Quanto tempo dura? Onde fica? Se você tem acesso a querer os seus dados, as suas informações, ou apagar esses dados, informações e tal. A legislação permite que você tenha controle sobre o que as empresas registram sobre os seus dados. Então, individualmente, cada empresa, o que ela pode ou não deve fazer, né? Pode ou não pode fazer. Então, o ideal é que as empresas hoje comecem a ter que depender cada vez mais de envolvimento maior, né? Uma comunicação muito mais envolvente para que você possa utilizar esses dados até com consentimento, trazendo até o bom e velho Seth Godin, né? Do marketing de permissão. Você tem a permissão dos seus consumidores, seus usuários, para que sejam utilizados os dados para criar novos produtos, novos serviços, melhorar o atendimento. Então, vai ser muito mais exigido esse processo. E, claro, que outras formas de publicidade vão ser afetadas. Ô, Thelmo, o Seth Godin já falava isso, sei lá, eu tenho um livro dele aqui, acho que há quase 20 anos, ou até mais de 20 anos atrás. 2001. Ah, Rick, até mais de 20 anos. Em português. Não tem mais no Brasil. Não tem mais no Brasil, só em inglês agora. A versão que eu tenho aqui, eu comprei em inglês, inclusive, comprei de segunda mão, porque você não achava aqui de jeito nenhum. Mas, então, quer dizer, de antes do ano, deve ser de 2000 ali, talvez de 1900. E aí, eu vou fazer isso.